Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje aqui no Experimentando a Vida, eu vou fazer um teste de um hambúrguer de soja texturizado. Ele já vem com quinoa e ervilha e é dessa marca aqui, ele vem aqui assim, eu já deixei aberto para poder mostrar para vocês e vem vários hambúrgueres. E esse aqui ele é o substituto da carne branca, tá bom? Lembrando que essa marca ela é totalmente vegana. No modo de preparo eles pedem para você pegar o hambúrguer e colocar num pote com água e eles pedem para deixar em torno de 15 minutos e essa água ela pode ser morna ou não. Eu geralmente prefiro deixar na água quente, bem quente, em torno de meia hora, que daí eu vejo que dá mais resultado na hora que você coloca no tempero. E vamos lá para a receita. Gente, e esse aqui é o resultado depois que você deixa meia horinha, ó, fica bem assim. E aí você tem que espremer assim, ó, e tirar toda a água dele. Eu geralmente coloco mais água e espremer mais, ó, e tô tirando todinha a água dele. E aí 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 E vamos lá, pessoal, para a parte mais gostosa desse vídeo, que é comer. Como eu mostrei no take anterior aí para vocês, ó, ficou assim. Sério, a cara tá ótima. Lembrando que você pode colocar vários temperos, tá bom? Tanto na sanduicheira, quanto na frigideira. Eu coloquei sal, alho e pimentinha do reino, porque é o que eu gosto muito. E agora vamos provar. Chega que eu tô salivando, ó. Eu gosto dele assim, bem torradinho. E aí Olha, ficou ótimo. É sério, essa maneira de fazer na sanduicheira. É simplesmente a melhor. Lembrando que se você quiser, dá pra fazer até mesmo um hambúrguer, dá pra colocar uma maionese em cima. Gente, fica maravilhoso. Super recomendo. Pra você que tá tentando aí reduzir o consumo de carne, esse é um alimento super indicado, né, pra comer toda segunda-feira. Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque agora eu vou jantar. Tchau. 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 Tchau.